hoje um vídeo bem rápido aqui o problema tem aparecido bastante que na loja que é o j6 com a tela preta né a tela apaga recebendo chamada você vê o celular está ligada porém até ela ficar escura não dá pra você ver nada eu resolvi fazer esse vídeo que eu peguei bastante problema já com esse modelo aqui já peguei também no j7 e outros modelos mas eu notei que o j6 é o que mais está dando esse tipo de problema então como que você resolve esse problema aí você segura o botão de volume para baixo e botão de ligar e pressione mantém pressionado aí por uns 20 segundos 20 a 30 segundos o celular vai reiniciar geralmente ele reinicia aí e volta funcionando normalmente aí bom essa foi mais uma dica aí se essa dica te ajudou dá o seu joinha aí e nos ajuda a manter o nosso canal e aí e aí